Dois homens foram presos em flagrante por um policial que presenciou um momento em que a dupla roubou o celular de uma jovem no bairro Igapó, na zona norte de Natal. Edilson Ferreira da Silva Jr. e Ira Max Venâncio da Silva foram presos no início da tarde desta quinta-feira. Os dois suspeitos, que estavam em uma moto, abordaram esta jovem, que também estava em uma motocicleta na rua Itambé, bairro Igapó, zona norte de Natal. Eles levaram o celular da vítima, que relatou a ação rápida dos bandidos. Eles encostaram com a moto e anunciaram o assalto. Na hora que eu entreguei o celular, o policial estava no carro e parou do lado. Aí eles perceberam. Aí o policial perguntou, você foi assaltar? Acabou de ser assaltado? Eu disse sim. Aí ele fez, tá certo. E ainda tá ré pra ir atrás deles, mas não deu tempo e ele arrodeou e pegaram o veículo que eles assaltaram antes. Segundo os policiais, um dos suspeitos relatou que pegou a moto emprestada para ir na Caixa Econômica buscar informações sobre o auxílio emergencial do governo federal. Mas ele acabou utilizando o veículo para praticar esse assalto. A prisão em flagrante dos dois suspeitos foi feita por esse policial, que estava à paisana e presenciou o momento em que eles abordaram a vítima. O PM conta que não foi uma ocorrência fácil e houve até troca de tiros. Me deparei com a situação de dois elementos, numa motocicleta, assaltando uma cidadã. Prontamente me identifiquei como policial, dei ordem de parada. Os indivíduos empreenderam o fuga. Fiz o acompanhamento tático. Os indivíduos efetuaram dois disparos. Eles adentraram uma rua sem saída, abandonando o veículo do assalto e os objetos que foram tomados da vítima. Com o apoio da viatura 433, os elementos foram localizados e trazidos aqui à delegacia para o procedimento de praxe.